Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. Lembrando que nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e acompanhe agora um passo a passo da questão de hoje, que diz assim. O recurso conhecido como turnos do Microsoft Teams é utilizado para Letra A, aumentar a capacidade de armazenamento na memória principal do computador. Letra B, verificar a existência de vírus de computador no sistema em diferentes horários. Letra C, otimizar o acompanhamento geral na entrada e saída da jornada de trabalho de cada colaborador. Letra D, realizar o espelhamento da área de trabalho. E a letra E, modificar a cor do plano de fundo do aplicativo para facilitar a leitura do texto em diferentes horários. E aí, pessoal, qual resposta dessas é a correta? Só um primeiro momento aqui, pessoal, para quem não conhece, o Microsoft Teams é um aplicativo muito importante aí da Microsoft, então, o MS Teams é de Microsoft Teams, que é utilizado para reuniões virtuais, isto é, videoconferência, é utilizado para colaboração online entre equipes de trabalho. Ele é utilizado também, se a gente imaginasse, um uso mais avançado, mais empresarial, inclusive, pessoal, para fazer o acompanhamento da jornada de trabalho dos funcionários, dos colaboradores daquela empresa. Até mesmo para isso ele pode ser usado. Então, vem comigo, a gente vai falar sobre esse assunto. Então, olha só, existe um recurso dentro do Microsoft Teams chamado Turnus, ou, na versão em inglês, chamado de Shifts. Por isso que, às vezes, quando vocês vão consultar, esse recurso na versão em português chama Turnus, e na versão em inglês chama Shifts, certo? Esse recurso, pessoal, ele é uma ferramenta, o Turnus é uma ferramenta que serve principalmente para gerenciamento de agendas para os funcionários, para os colaboradores, certo? Ele é utilizado, então, para organizar cronogramas para as equipes, ou até melhorar a comunicação na troca de turnus com um determinado colega daquela equipe de trabalho. Também funciona bem para isso. Ele é, vamos dizer assim, de uma forma mais genérica, né? Ele otimiza muito a visão geral que a empresa tem na entrada e saída da jornada de trabalho de cada um dos colaboradores. Então, isso seria a forma mais ampla de entender essa ferramenta chamada Turnus, que funciona dentro do Microsoft Teams. Então, vem comigo aqui, que nós vamos aprender agora como utilizar o aplicativo Turnus dentro do Microsoft Teams, certo? Acompanha no passo a passo. Funciona assim. Basicamente, você vai clicar aqui nesses três pontinhos, pessoal, na parte inferior aqui. Estou mostrando o meu Microsoft Teams. Aqui você pode visualizar mais aplicativos. Então, você clica aqui e aí no painel que se abre, você vai procurar o aplicativo Turnus, que eu estou mostrando aqui na imagem para vocês, certo? Aí vocês vão clicar aqui, claro, para que ele fique disponível aqui no Microsoft Teams. Depois disso, pessoal, nós vamos criar uma agenda para a equipe, certo? Então, vamos fazer essa criação da agenda para a equipe. Então, clicamos aqui em Turnus, certo? E aí ele já abre aqui, Criar uma agenda de equipe. Você clica, então, aqui na opção Criar, certo? Depois disso, ele pede algumas configurações, como, por exemplo, vocês precisam definir as configurações de horário local e também clicar logo depois em Confirmar. Então, aqui diz Confirmação do Fuso Horário. Nós vamos indicar o horário local, o fuso horário local e o local que nós nos encontramos e clicamos logo em Confirmar, certo? Depois disso, tem que aguardar um pouquinho, porque aí ele vai fazer a criação. Observa ali, ó, Criando a Agenda de Equipe. Então, vamos aguardar ele criar essa agenda. Depois que ele fez essa criação da agenda, agora nós podemos adicionar um turno para a sua equipe conforme essa sua jornada atual. Então, nós podemos clicar aqui e definir qual é o turno que nós vamos configurar para essa equipe, certo? Próximo passo é que nós vamos poder agora adicionar um intervalo, como, por exemplo, um horário de descanso, um horário de lanche, um horário de almoço, um horário de café. Então, vamos definir um horário da jornada para a sua equipe. Vamos clicar lá em Salvar depois de fazer essas definições, certo? Cliquei ali em Salvar e assim que nós salvarmos essa jornada, né? É interessante clicar em Compartilhar para compartilhar essa jornada com os diversos membros dessa equipe, certo, pessoal? Bem, aí logo depois nós vamos clicar ali em Registro de Entrada para que a gente ative a entrada de um determinado funcionário, ative a entrada de um colaborador aqui nesse registro. Então, vamos clicar ali onde diz Registro de Entrada e aí é importante saber que isso ele chama de Relógio Ponto, né? Então, ele mesmo diz aqui, ó, Conheça o Relógio Ponto. Então, depois de clicar ali em Registro de Entrada, nós vamos clicar em Avançar, vamos ativar a configuração do Relógio Ponto, clicamos aqui em Ativar, então. E aí, pessoal, agora é o registro da entrada propriamente dito, né? Então, o colaborador ali, o funcionário vai fazer a entrada, então ele vai clicar em Sim para iniciar o registro da sua jornada de trabalho. Então, cliquei em Sim e aí pronto, ali ele está com a jornada e a entrada está registrada, ok? Bem, aqui é interessante porque nós podemos, então, logo depois visualizar o tempo de trabalho. Ele pode ser visualizado e acompanhado constantemente aqui. Então, à medida que eu estou trabalhando aqui, eu fiz a minha entrada, né? Dá para perceber que aparece aqui uma timeline indicando qual é o tempo de trabalho que eu tenho até agora, certo? Depois, eu agora quero sair. Terminei o meu turno aqui de trabalho, eu quero sair. Então, nós vamos fazer o registro de saída. Então, assim que sua jornada de trabalho finalizar, clique em Sim ali, depois de clicar em Registrar a Saída. Vamos clicar em Sim para registrar essa saída, né? Lembrando que a gente estava aqui, a gente vai clicar para registrar essa saída clicando em Sim. E é interessante, pessoal, que depois, se quiserem fazer um acompanhamento, é possível emitir relatórios. Então, relatórios podem ser gerados a qualquer momento para dar justamente o controle e a documentação das jornadas de trabalho dentro dessa empresa, dentro dessa organização. Então, aí eu fiz um passo a passo para que a gente entendesse bem como funciona o turnos dentro do Microsoft Teams, certo? Então, quando ele pergunta, o recurso como turnos, conhecido como turnos do Microsoft Teams, é utilizado para... Ali a letra A botou aumentar capacidade de armazenamento na memória principal do computador. Errado, né, pessoal? A memória principal do computador é a memória RAM. E aí nós temos que colocar mais memória RAM para aumentar a capacidade da memória principal. Está errado. Letra B, verificar a existência de vírus de computador no sistema em diferentes horários. Quem faz isso são os sistemas antivírus. No caso do Windows 10, por exemplo, é o Windows Defender. Antivírus, quem faz isso por padrão. E a letra C dizia, otimizar o acompanhamento geral na entrada e saída da jornada de trabalho de cada colaborador. Perfeito. Essa, de fato, é a função desse aplicativo turnos que nós temos dentro do Microsoft Teams. A letra D, realizar o espelhamento da área de trabalho. Não, pessoal, realizar o espelhamento da área de trabalho. A gente pode fazer com a tecla de logotipo do Windows mais P que abre o projetor. Quando a gente tem mais de um monitor, podemos espelhar essa área de trabalho para aparecer em mais de um monitor. Errado ali. A letra E, modificar a cor do plano de fundo do aplicativo para facilitar a leitura do texto em diferentes horários. Não, isso a gente faz em configurações. Por exemplo, nas configurações do Microsoft Teams ou até, se for da área de trabalho do Windows, nas próprias configurações do Windows, nós podemos alterar-se em cor do plano de fundo para os aplicativos também. Então, resposta aqui, de fato, a letra C para esse recurso conhecido como turnos dentro do Microsoft Teams. C de Canadá. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br E o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.